Sábado e a tarde eu saí, sozinho caminhei pela cidade. Quando dei de cara com o jardim, sonhei de novo com a felicidade. Mil flores e perfumes eu senti, e a flor que eu adoro estava ali, lembrando um grande amor no meu coração. E no impulso da paixão eu quis pegar aquela flor e ser feliz, mas o jardineiro gritou, é galadrão. Seu jardineiro, eu pulei esse muro, não foi para roubar. Seu jardineiro, eu peguei essa flor somente para beijar. Seu jardineiro, essa flor tão linda, é a margarida. A margarida é o grande amor da minha vida. Sábado e a tarde eu saí, sozinho caminhei pela cidade. Quando dei de cara com o jardim, sonhei de novo com a felicidade. Mil flores e perfumes eu senti, e a flor que eu adoro estava ali, lembrando um grande amor no meu coração. E no impulso da paixão eu quis pegar aquela flor e ser feliz, mas o jardineiro gritou, é galadrão. Seu jardineiro, eu pulei esse muro, não foi para roubar. Seu jardineiro, eu peguei essa flor somente para beijar. Seu jardineiro, essa flor tão linda, é a margarida. A margarida é o grande amor da minha vida. Seu jardineiro, eu pulei esse muro, não foi para roubar. Seu jardineiro, eu peguei essa flor somente para beijar. Seu jardineiro, essa flor tão linda, é a margarida. A margarida é o grande amor da minha vida. A margarida é o grande amor da minha vida. A margarida é o grande amor da minha vida.